Olá pessoal, bem-vindos ao nosso virtual science fair, aqui a gente está com a apresentação dos trabalhos que fizemos esse ano, agora vamos apresentar a turma H, meu nome é Luane, vamos começar pela turma H com o grupo do Weather. Oi, meu nome é Valentina, é um dia em França hoje, olha, tchau, 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 t Great job, guys. Very good. Say bye-bye, say bye-bye. Next group. Vamos lá, agora a gente vai chamar o próximo grupo. Agora o próximo grupo que a gente vai apresentar o Sink and Float. 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 Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Vamos lá, Vitória Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yes Can you hear me? Yes Can you hear me? Can you hear me? Yes Great job, Vitória Beautiful Thank you so much Okay, next group Thank you so much guys Great job Thank you so much Bye 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto